Seja bem-vindo, você tem que fazer mais um vídeo, hoje eu tô aqui no Katika 3 Não tem minha série, Katika 3? Aquela série lá deu erro E não deu pra completar A série inteira, então Não tem minha série A série inteira, então Olha isso Esse vai ser o carro novo É em breve, né? Mas olha isso, olha o jeito que ele é Vai ser desse jeito aí E vamos embora pra programação original Uma garagem Um abraço forte 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 Um abraço bastante Um abraço Não sei se é melhor Mas eu acho que vai ficar seguro Depois ele começa Eu acho Não vou Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.